Aí meus queridos, a internet simplesmente ficou maluca agora, literalmente agora aconteceu A Rockstar anunciou de forma oficial trailer de GTA 6 Ela anunciou a data que vamos ter a revelação do trailer de GTA 6 Vamos falar disso aqui porque é um vídeo bem rapidinho, tá? Então deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal, tá? Não esqueça de clicar aí na descrição pra você conhecer o nosso grupo de promoções da Black Friday que vai ter aí, beleza? E vamos falar aí de GTA 6, tá? Então, a Rockstar chegou lá no Twitter, né? Ele falou assim, ó No próximo mês marca o 25º aniversário da Rockstar Games, tá? Graças ao incrível suporte dos nossos jogadores ao redor do mundo Nós tivemos a oportunidade de criar nossos jogos que nós realmente somos apaixonados Em 1998, a Rockstar Games foi fundada com a ideia de que videogames poderia ser uma cultura essencial e outras formas de entretenimento E nós esperamos que nós... E nós acreditamos que criamos jogos que você ama, tá? E os nossos esforços são parte dessa evolução Nós estamos muito animados em anunciar pra vocês que no começo de dezembro Nós iremos lançar o primeiro trailer do próximo GTA, ou seja, GTA 6 Nós estamos ansiosos, tá? Depois de muitos anos de mostrar essa experiência pra vocês Obrigado, Sam Hauser Cara, isso aqui parou a internet já Já era, já era Acabou a internet, maluco Acabou E isso aqui, tá? Pra mim, indica que early December eu acho que vai ser no The Game Awards, tá? The Game Awards aí é dia 7 de dezembro Então eu acho que bate ali Eu acho que nós vamos ter o anúncio de GTA no The Game Awards Não sei se esse anúncio vai ser feito, lançado, sei lá, solto assim, né? Pela própria Rockstar Ou se vai ser no evento Acredito que vai ser sim no evento E cara, eu acredito que esse TGA vai ser um dos maiores eventos da história aí Dependendo Porque, cara, a gente tem provavelmente o anúncio de uma DLC de God of War A gente tem a DLC de Outer Ring que deve ser mostrada também E agora a gente tem o GTA 6 que vai roubar a cena do evento, basicamente É GTA 6, maluco Esse negócio aqui vai A internet vai ficar louca Porque, mano, 2013 foi o último GTA Faz 10 anos dessa bagaça A galera já estava especulando no anúncio da Rockstar há muito tempo E agora a gente tem aí, né? Depois dos vazamentos Da internet ficar maluca com os vazamentos lá Finalmente a gente vai ter agora um oficial A Rockstar demorou muito E vamos torcer pra ser um bom jogo, né? Então eu estou bem animado aí A gente vai, claro, fazer live aqui do TGA como a gente já faz Segunda-feira, inclusive, a gente vai ter um videozinho Porque segunda-feira vai ter um anúncio dos indicados da game do ano Inclusive também aqui no canal, tá? Então fiquem ligados aí Que a gente vai trazer toda a cobertura aí do The Game Awards Mas basicamente é isso Nós temos o GTA 6 Oficialmente confirmado pra ser anunciado agora E não é rumor Não é especulação Que eu já não estava aguentando mais Eu nem fazia muito vídeo Porque é muito rumor Muita coisinha e tal E agora sim, oficial A gente pode ver A gente pode analisar Pode ver detalhe por detalhe De GTA 6 Eu estou bem ansioso agora Pra poder ver, né? Porque, cara, é um dos maiores jogos de todos os tempos aí Se não maior É um negócio surreal de absurdo isso aqui, né? Mas basicamente é isso, meus queridos Vocês viram que esse vídeo é bem curtinho, né? Porque é só pra dar essa notícia mesmo Não tem o porquê a gente enrolar aqui E é isso Eu espero que vocês tenham gostado aí Não esquece de deixar o like Lembrando novamente do nosso grupinho aí Clica aí na descrição Pra vocês participarem lá do grupo de promoções Beleza? E é isso, né? Teremos GTA 6 em breve Oficial, anunciado Então, espero que o trailer não vaze antes Inclusive, né? Do jeito que tá os negócios Capazes de trailer vazar antes do da TGA Mas acho que isso não vai rolar, não Tá? Mas basicamente é isso aí E vamos ver se esse jogo vai ser croigen ou não, né? Tem gente perguntando aí Tem gente nessa dúvida Será? A Rockstar gosta de abraçar muito o máximo de público, né? Pode ser que o jogo seja croigen Mas eu acho que a essa altura do campeonato já Eu acho que ele vai ser a próxima geração já Porque ele vai ser anunciado Ele não quer dizer que vai sair ano que vem, por exemplo, tá? Então eu acho que ele é a nova geração, tá? Mas é isso Espero que tenham gostado desse vídeo Um grande abraço Um beijo pra pôr Até a próxima Um beijo pra pôr